Bom, agora uma pequena surpresa agora, uma pequena surpresa, antes de terminar. Eu vou dizer qual é a razão. É, nós presenciámos aqui os legados que o Jé da Rosa nos levou, o grupo folclórico e o instrumento de cordas. Falta a parte da capela. Mas, felizmente, tudo foi transformado. O altar virado para o povo, o ambão, a missa em português, a missa como arte principal. E, portanto, não ficou, ou melhor, há um legado da capela, mas apenas em recordação. Porque é interessante recordar isso. E, por aqui, é uma simples, não digo brincadeira, porque não é brincadeira, mas é, digamos assim, uma espécie de excertar nesta festa uma coisa que é assim, mas eu vou fazê-lo. Não há, porque é interessante recordar. Aquilo eram luzes de estileno, nós chamámos de estilenas ou petromax, irradiavam um calor confortante e cheavam baixinho. E, portanto, havia duas luzes dessas no coro da igreja e a capela. Mas que capela? Cantava e de que maneira. Era um hábito de envelhecer a cabeça, olhar para trás na missa. Ou na missa ou na novena. Mas eu olhei muitas vezes para trás para saber quem é que estava ali cantando. Que era qualquer coisa discrecional. Em latim. Em latim. Estão aqui alguns tocadores da tuna, José da Rosa, e da capela. Pelo menos está o Manelzinho, o Fernando, o Fernando Melo, o Manelzinho e o João Rocha, que estava aí, que passou por aí, que também matou na capela. Os três, o Manel de Caracas está vivo ainda, mas para a América. O Mário, o Mário também está no Canadá. Portanto, o que resta daquela capela célebre, mas a Carrita era qualquer coisa de sublime. E, portanto, nós vamos recordar, até o violino, não posso recordar, a imaginar, a vibrar, numa coisa simples em latim, que é a ladainha da Nossa Senhora, que era cantada nas novenas e que, depois, da introdução da missa, não foi mais cantada. Eu vou cantar mais o Manelzinho, sim, claro. Vou cantar ele assim, cada filho, para eles serão também. Mas é para recordar, todas as pessoas que estão aqui, podem cantar, sabem cantar o orá, porque não há ninguém que não saiba cantar. Cantar, portanto, são, nesta igreja. Portanto, quem sabe? Santa Maria, ora pro nobis, Santa Mátedra, ora pro nobis. Santa Maria, ora pro nobis, Santa Maria, ora pro nobis. Santa Maria, ora pro nobis, Santa Maria, ora pro nobis. Santa Maria, ora pro nobis. pelo menos o Lourenco recorda-se ele tinha 14 anos quando tocou este passo dobrado foi o primeiro passo dobrado tocou, ele tocou há 52 anos chama-se rebelde o Lourenco o Lourenco o Lourenco Amém. 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 Amém.